O Só Visto Hoje mudou de objetiva para a sessão fotográfica da nova série da RTP com o elenco de luxo, Água de Mar, promete aquecer o seu verão. Conte-me tudo sobre o seu Henrique. Ainda não posso contar tudo, nem eu sei tudo ainda. Isso pessoal. O Henrique é um gajo muito... Vou fazer aqui uma pausa para tirar o gajo. O Vicente é um artista que toca saxofone e vai ter um bar que é o Hula. Mas se calhar por acaso disse-me a palavra, saiu-me e eu disse bem. Não, ele é mesmo um gajo, é o típico homem machista que acha que os homens são sem dúvida os alfas. O Vicente é o melhor. Eu vou mostrar isso. Nunca fiz um personagem parecido com este, digamos que o Henrique. Às vezes tem umas atitudes que é a única justificação. Eu percebi que o Henrique é o mal da vida. Tal como não há galãs, não há maus da fita. Há causas e há consequências. Eu não gosto de falar em maus da fita porque senão é tudo mal, bom, mal. Tu fazes mal, fazes bom. Obviamente quando vi o perfil do personagem, o envolvimento do personagem com todos os outros núcleos, acho que é um grande desafio para mim. De maneira que... E não tinha como dizer que não. Como é que a Mariana encarou a Tereza? Como é que recebeu essa personagem? Deve a saber-te, claro. Vai ser uma missão representar bem um bailarino. Eu admiro imenso quem tem amigos bailarinos ainda por cima. Tem que fazer bonito, Mariana. Não sei bem como, mas eu vou fazer por isso. O Vicente, além de músico, também sabe ousar como modelo? Eu acho que o Vicente é um bocado discreto. Acho que não. Eu vou deixar você encarnar outro personagem hoje, o de modelo. Será que safa-se, Jorge? Não, não, vou fazer do Henrique. Vou fazer do Henrique. Vamos ver esse o Henrique safa com modelo. Quase. Não, o Henrique safa-se. Eu não, o Henrique safa-se com modelo. Vai ser uma série juvenil que, tanto quanto ali até agora, está muito bem escrita. O elenco é fantástico. E o ambiente de trabalho é melhor ainda. Portanto, tem tudo para resultar, para funcionar e para ter muitas audiências, que é o que se quer.